Dos dissabores, dos problemas causados pela paralisação do transporte coletivo aqui em Berlândia. Estou aqui com o cabo Dornelas, trazendo aqui uma ocorrência. Ocorrência de danos, é isso Dornelas? É correto. Foi um dano para a brisa do ônibus, foi quebrado por um usuário aí do transporte. Um senhor já de 61 anos de idade. Mas ele alegou o que? Ele alegou que estava no ponto de ônibus aguardando, que passou um ônibus, não parou. O segundo que veio também, estava muito cheio, não parou e ele ficou nervoso e acabou batendo uma sacola que estava na mão no para-brisa. E dessa sacola quebrou o para-brisa do ônibus. Você viu, indignado o idoso aí, não foi respeitado o motorista que estava orientado a não parar, não parou para ele e fez isso aí. A informação do motorista é que o ônibus realmente estava muito cheio e ia vir um outro logo atrás. Então ele deu opção para esse ônibus que ia vir atrás pegar os passageiros. Então o senhor que está aqui dentro, ele está na situação de conduzir, é isso? Correto, ele será apresentado e é a autoridade policial de plantão. Ok, nós vamos falar com ele aqui. É um idoso, né? Passou por isso aí. Saber dele aqui, se ele quer conversar e revoltar, inclusive está até aqui no telefone aqui. A gente sabe dele, é um trabalhador, né? Mas o senhor ficou indignado lá, o motorista não quis parar para o senhor lá na hora. O senhor mandou uma sacola no ônibus? Não quis não, não parou. Não parou? Não, aí eu joguei a sacola no ônibus, eu joguei sem pegar no ônibus e por infelicidade pegou no parabriso, né? E quebrou o parabriso? Quebrou. Aí ele chamou os homens, rala o direito dele, né? Eu estou aqui para ver o que tem que ser feito. O senhor estava precisando de ir no banco, resolver alguma coisa com o médico? Trabalhar aqui, a roupa de trabalho. O senhor estava indo trabalhar? Trabalhar, que é a roupa de trabalho. Perdeu o dia de serviço e arrumou essa encrença aí? Trabalhar lá na Jana Dark. E agora, a orientação, o motorista foi embora e não parou com o senhor? Não. Não quis parar, não. E a gente de momento, às vezes, não pensa, né? Porque eu já tinha passado um, não parou. Aí, querendo ir para o serviço, veio aonde, aconteceu. Mas está tudo bem com o senhor? Está tudo tranquilo agora? Graças a Deus, não tem inimigo, não tem. Vai dar uma raiva danada, né? Fazer o quê, né?